O povo português conheceu nos últimos anos avanços que, inseparáveis da ação do PCP, apontam uma perspectiva de desenvolvimento diferente do que tem sido imposto pela política direita durante as últimas décadas. O PCP tem respostas e soluções para fazer o país avançar. O PCP inscreve como objetivo a concretização de uma política capaz de assegurar o desenvolvimento económico e o progresso social. Uma política para fazer avançar o país, dar resposta plena aos direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo português, afirmar a soberania nacional. É do futuro de Portugal e dos portugueses que se está a falar. O desenvolvimento do país exige um programa para uma política patriótica e de esquerda, inseparável da retura em questões nucleares com a política direita do PSD, CDS e PS, e da construção de uma política alternativa que assuma, como linhas essenciais, alguns aspectos que aqui queríamos salientar. Valorização salarial assumida como emergência nacional. A concretização do aumento geral dos salários constitui um vetor estratégico para a valorização do trabalho, o combate à pobreza, a melhoria das condições de vida e o aumento futuro das pensões de reforma, e um estímulo à atividade económica e à produção nacional. Só uma elevação progressiva, mas rápida, do nível salarial em Portugal, travará o esvaziamento do país em jovens qualificados e uma tripla perda. Perda da força de trabalho que precisa para o seu desenvolvimento económico, perda de investimento feito na sua formação e perda do potencial demográfico desses jovens. A assunção desta emergência salarial com o objetivo nuclear exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões e carreiras, com um aumento significativo do salário médio, um aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Deste objetivo, são indissociáveis a garantia de horários dignos, da sua redução, o combate à precariedade com emprego estável, melhores condições de trabalho e revogação das normas gravosas da legislação laboral. Da mesma forma, coloca-se a necessidade de aumentar as reformas e pensões cuja sujeição aos mecanismos atuais e sem qualquer aumento de natureza extraordinária, como os que se verificaram nos últimos três anos, conduziria a uma nova estagnação do seu valor. Impõe-se o aumento geral das pensões nos setores público e privado, tendo como critério o aumento real do seu valor e sem prejuízo da necessária revisão de regras de cálculo da atualização anual das pensões, será necessário assegurar novos aumentos extraordinários. Avançar com uma justa política fiscal, uma justa política fiscal baseada em dois grandes objetivos, assegurar o efetivo financiamento das funções do Estado, promover a justiça fiscal. Uma proposta de uma mais justa política fiscal baseada na efetiva taxação do grande capital e na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na progressiva tributação dos rendimentos de elevado valor e o desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos, face aos impostos diretos, de que é particular exemplo a reposição do IVA sobre a eletricidade e o gás, no englobamento obrigatório de todos os rendimentos para efeitos de IRS, incluindo rendimentos de capital e prediais, que continuam escandalosamente a pagar taxas liberatórias mais baixas do que os rendimentos do trabalho, na tributação progressiva de todo o património, seja o imobiliário atualmente não tributado, no combate à fuga, evasão e a lisão fiscal. Dar prioridade ao investimento público. O país precisa de uma política orçamental orientada pela prioridade do investimento público, que assegure o seu crescimento sustentado, para o repor a níveis compatíveis com as necessidades, o que exige uma política orçamental que mobilize o excedente orçamental, não para o servidor da dívida, mas para o investimento público. Uma opção que, a par de uma justa política fiscal, de gestão criteriosa e rigorosa das despesas públicas, e de um forte impulso ao crescimento económico, seja capaz de assegurar a base material para um elevado nível de investimento público, nas infraestruturas e equipamentos do Estado, no desenvolvimento qualificado de todos os serviços públicos essenciais, bem como em outras dimensões do Estado, como a justiça e as Forças Armadas. A par do apoio à dinamização do investimento público e privado dos setores produtivos. Avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Investir nos serviços públicos, invertendo o crónico subfinanciamento dos meios indispensáveis, repondo serviços extintos e elevando as condições de resposta às funções que cumprem, é um objetivo inadiável para elevar a sua qualidade e cumprir o seu papel que a Constituição da República Portuguesa lhes comete. Um programa que, criando plenas condições para a efetivação do conjunto das funções sociais do Estado, atenda particularmente para a educação, dotando as escolas com os trabalhadores e os equipamentos exigidos à função da escola pública, na habitação com uma política de forte investimento na reabilitação urbana e em habitação social, na proteção civil, assegurando a capacidade do Estado para se dotar dos meios indispensáveis a uma função crucial que não pode estar subordinada a negócios privados, na segurança pública, dotando estas forças dos meios e equipamentos compatíveis com a garantia da tranquilidade da população. Um programa geral e abrangente que conhece nos domínios da saúde e dos transportes públicos, particular a cuidado. Inscrever como prioridade um programa de investimento na saúde, objetivo que é inseparável da afetação anual dos meios orçamentais postos ao serviço, ao dispor do Serviço Nacional de Saúde, capaz de inverter o subfinanciamento crónico do setor, garantindo a contratação de médicos, enfermeiros e demais trabalhadores em falta, modernizando e construindo as unidades em falta, seja hospitais, sejam centros de saúde, dotando as unidades de saúde com o equipamento e os meios terapêuticos de diagnóstico em falta, assegurando o retorno à esfera pública dos estabelecimentos hospitalares, entregues aos privados. Implementar um programa extraordinário de investimento no setor dos transportes públicos, objetivo que, de resposta imediata à superação da carência da oferta que corresponde às necessidades de uso do transporte público há muito em falta, que assegure um robusto aumento da oferta, em particular no modo ferroviário, fluvial e metro, desde logo com a contratação imediata de trabalhadores em falta nas áreas das oficinas de reparação e manutenção e na área da operação, assim como do lançamento de concursos para a aquisição do material circulante, com prioridade para o dos serviços urbanos, urbanos e suburbanos. Objetivo articulado com o reforço de meios financeiros afetos ao programa de apoio à redução tarifária, tendo por objetivo a progressiva gratuidade do uso do transporte público. Afirmar, reforçar e ampliar a proteção social. Objetivo inseparável do reforço do sistema da segurança social público, diversificando as suas fontes de financiamento e garantindo a sua robustez financeira pela via da criação de emprego e aumento dos salários, dotando-a de recursos para assegurar a universalização e a majoração do abono de família, do reforço de apoio ao desemprego e à doença, no apoio aos idosos, com a ampliação do papel do Estado em redes de lares, criando uma verdadeira rede pública de suporte à deficiência e às necessidades dos cuidados continuados, garantir um salto qualitativo e quantitativo no desenvolvimento das forças produtivas, o que exige uma aposta clara que, visando o crescimento económico e a defesa da produção nacional, no quadro de uma economia mista, promova a produtividade e a progressão nas cadeias de valor, com mais investimento empresarial em inovação e desenvolvimento, dinamiza o mercado interno, assegura o apoio necessário às micro, pequenas e médias empresas, combate aos abusos dos grupos monopolistas e a predação por parte do setor financeiro, desenvolva o controle público e a dinamização das empresas estratégicas. Uma particular atenção deve ser dada à revolução tecnológica em curso. O país precisa de uma estratégia nacional de abordagem da tecnologia digital na sociedade e economia portuguesas, que a coloque não apenas ao serviço da economia, mas da melhoria dos direitos e rendimentos dos trabalhadores. Avançar para uma viragem nas políticas ambientais, uma política de ambiente com preservação da natureza e combate da sua mercantilização, o que exige uma viragem nas políticas do ambiente e o combate à sua instrumentalização ideológica e política pelo grande capital. A resposta dos problemas ambientais passa pela planificação e gestão criteriosa de recursos naturais e não uma economia guiada pelos critérios financeiros e a maximização do lucro que multiplica as desigualdades e conduz à predação de recursos naturais. Exige evoluções comuns, solidárias e de cooperação no plano internacional. Exigem previsões e metas determinadas pelos Estados, evitando a destruição desnecessária de ativos materiais e novas agressões aos equilíbrios do sistema ecológico. Avançar na recuperação pública de setores estratégicos. Nenhum país soberano pode aceitar que o investimento estratégico estejam condicionados para as lógicas estreitas de maximização do lucro e da rápida recuperação do capital aplicado, que dificilmente coincidirão com o interesse nacional. As privatizações trouxeram o domínio e a ocupação por parte de capitais estrangeiros de importantes e estratégicos espaços da economia portuguesa. É necessária a reversão desses processos e proceder por negociação adequada com os seus titulares, pela nacionalização ou outros instrumentos, à sua inclusão no setor dos meios de produção públicas, conforme o ordenamento constitucional. Exemplo, entre vários, das consequências desastrosas deste processo é a situação existente nos CTTs, cuja recuperação de controle público é urgente, seja para salvar os CTTs, seja para assegurar o serviço postal público e universal. Asegurar um país coeso e equilibrado e a regionalização, o que exige um amplo leque de políticas integradas que garantam o desenvolvimento equilibrado do país, com o papel da intervenção do Estado Central, das regiões autónomas, a implementação da regionalização, combatendo o processo de desresponsabilização e de transferência de competências, recupera as freguesias segundo a vontade das populações e que se reforça as condições do poder local com capacidade financeira reforçada, orçamentos do Estado que assegurem a plena utilização de fundos comunitários com discriminação positiva de territórios onde se justifique, políticas económicas que possam romper com a lógica única do mercado na afetação da localização de recursos, uma política agrícola e florestal privilegiando a exploração familiar e produções que garantam a ocupação humana do território, uma reindustrialização com a valorização da transformação industrial de matéria prima regional nas regiões e redes de distribuição que preservem e intensifiquem os fluxos regionais, um novo rumo para a justiça e o firme combate à corrupção, um novo rumo e uma reforma democrática da justiça são necessários tendo como objetivo essenciais a defesa de uma justiça mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos que é responsabilidade do Estado assegurar, o combate eficaz ao crime organizado e à corrupção, a preservação da independência dos tribunais e da autonomia do Ministério Público face aos poderes político e económico. É necessário maior investimento na justiça que permita dar resposta adequada e premente aos muitos problemas que se arrastam sem resolução. Valorizando os avanços no combate ao crime económico e à corrupção, é condição necessária para uma viragem consistente nesse combate uma política de efetiva dotação de meios humanos e materiais afetos à investigação criminal para além do respeito pela autonomia do Ministério Público. Desenvolvemos aqui algumas das principais linhas e propostas que terão o seu desenvolvimento no programa eleitoral do PCP que apresentaremos no próximo mês de julho. Portugal precisa de outra política que no cumprimento da Constituição da República assuma a elevação das condições de vida dos distribuidores e do povo, o desenvolvimento da produção nacional, a melhoria dos serviços e do investimento público, objetivo que como a vida tem demonstrado reclama que se enfrentem as imposições da União Europeia e a submissão ao Euro e que se confronte o poder e os interesses do capital monopolista que se combata a promosculidade e a submissão do poder político ao poder econômico base na qual se desenvolve a corrupção. Só um programa patriótico e de esquerda está em condições de garantir esse recurso. É nesse sentido que estamos a trabalhar. Obrigado. Obrigado.